Bom, começando a coletiva de imprensa entre Botafogo e SAP, Vega e Ramos, eu vou falar um pouco sobre a parceria por cima e falar o que o Botafogo pensa, depois dar a palavra aí para o Rodrigo e para o Carioca, para eles poderem explicar melhor, porque são técnicos, né? Então, essa conversa entre Botafogo e SAP surgiu entre o Rodrigo e o Fernando de Alfuso, onde trouxeram para nós esse projeto, de cara já teve o interesse do Botafogo, né? Mas, na nossa ideia, era algo impossível, por se tratar de uma empresa mundial, uma empresa, a melhor empresa de software do mundo. Mas, aí, conversando, entendendo melhor o projeto, entendendo o produto SAP Business One, nós vimos que as empresas, né? Botafogo como empresa, tem possibilidade de usar esse software. Então, começamos as tratativas, né? Ficou algo interessante, o Botafogo vai ceder um espaço na camisa de treino, backdrop e publicidade estática no campo. em troca, né? Uma parte em permuta, para poder usar esse software. Nós acreditamos, da diretoria, que pela qualidade do serviço, é um legado que essa diretoria está deixando para o Botafogo, que é algo que não vai se perder, um legado de transparência, de gestão, né? Que é isso que nós tanto pregamos e buscamos dentro do Botafogo. Então, hoje, todos os custos, toda a forma administrativa será controlada, pode ser checada, então, não é mais feito de maneira antiga, de maneira amadora. Então, o Botafogo fica muito feliz, né? Essa nossa ação também já é para atender o plano de excelências da Federação Paulista de Futebol, para buscar as metas, né? Com uma gestão eficiente. Então, o Botafogo, acho que dá um start aí no interior de São Paulo. O Rodrigo e o Carioca vão poder falar um pouco mais sobre a grandeza dessa parceria, né? Poucos times têm, poucos times podem usar a marca. Então, o Botafogo aí é pioneiro também nessa ação. Eu queria agradecer e passar a palavra para o Rodrigo, para o Carioca, com vontade. Eu sou diretor da Vega Consultoria. Foi a pessoa, juntamente com o Mafra, que é da empresa CCSKF, a iniciar esse projeto junto com o Fernando Geofuso, do lado do clube, e com o pessoal do Instituto, lá com o Mafra, né? E a nossa ideia inicial foi realmente trazer para o Botafogo um software, com transparência, olhando bem a diretoria atual do Botafogo, que é uma diretoria bem arrojada, né? Então, esse foi o nosso grande interesse, e ter essa parceria, que é bom para todos, né? Tanto para o lado do Botafogo, como para o lado da Vega e da RAM, tá? Nós somos um parceiro, RAM, do Sistema Digitais, que o Marcos Figueiredo vai falar agora mesmo, tá? Estamos no mercado aí em torno de um a dois anos, ok? E já somos um parceiro bem perto das políticas da RAM e políticas da própria SAP, tá? O Antônio Mafra, da SSKF, não está aqui com a gente hoje, mas está junto com a gente nessa empreitada aí, ok? Toda a implantação vai ser realizada pela Vega, em conjunto com a SSKF, tá? E o Marcos Figueiredo vai falar um pouco mais aí sobre a SAP, sobre a RAM, para que todos aí possam entender um pouco mais a grandeza desse projeto. Bom dia, meu nome é Marcos Figueiredo, eu sou um dos diretores da RAM e Sistemas. A RAM e Sistemas é uma empresa de 33 anos no mercado brasileiro, e hoje um distribuidor da SAP para a solução SAP Business One, que é a solução para pequenas e médias empresas, e é uma solução mundial da SAP para esse nicho de mercado. Nós estamos com a SAP desde o início do lançamento desse produto do Brasil, em 2005, e desde então trabalhando não só a região do Ribeirão Preto, São Paulo, mas o Brasil todo, através de nossos parceiros de negócio e através das nossas filiais. Nós, aqui em Ribeirão Preto, começamos esse trabalho com os nossos parceiros locais, como já dito a Vega, a SSKF, enfim, e iniciamos há dois meses atrás, três meses atrás, as conversações com o Botafogo, para que o Botafogo pudesse utilizar no seu processo de gestão a solução SAP Business One, que é a solução mundial da empresa SAP para esse nicho de mercado, como disse. A gente fica muito feliz com a profissionalização dos clubes de futebol, a preocupação dos clubes com relação à sua gestão, à transparência, à austeridade, controle, e melhores práticas mundiais. E essa iniciativa do Botafogo de Ribeirão Preto muito nos orgulha, é algo que nós estamos muito engajados, é uma parceria, mais do que uma relação comercial, eu diria que é uma parceria, e nós vamos estar apoiando em tudo que nós pudermos a utilização dessa tecnologia na gestão pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Estamos também muito felizes, eu acho que eu aproveito a oportunidade para congratular o clube pelo título, conquistado há poucos dias, acompanhamos essa jornada aí, desde a parte toda dos play-offs, e somos pequentes, eu acho, nesse processo. A parceria foi fechada há mais ou menos três, quatro semanas, e enfim, já conquistamos o primeiro título nesse pouco tempo de convivência. não falarei muito sobre a parte tecnológica, eu acho que o mais importante é a questão esportiva, e o auxílio que a tecnologia vai poder prover ao desenvolvimento do clube, enquanto entidade esportiva, no que concerne a melhores práticas, controles, investimentos, enfim. É isso que eu tinha para dizer, eu agradeço muito, e passo a palavra novamente ao Ori. O Figueiredo, acho que você poderia falar um pouco sobre esses projetos no Brasil e no mundo, quais são os times que trabalham hoje com a SAP, como que é essa parceria, e como o Botafogo entra, né? Existem, como eu disse, é algo bastante novo, a preocupação dos clubes, de vários clubes com a questão de gestão, esses clubes, não só no Brasil, mas no exterior, têm procurado soluções, soluções tecnológicas mundiais, não só da SAP, mas de outros fabricantes também, para poder profissionalizar suas gestões. Com relação ao SAP Business One, o caso mais divulgado é o do Palmeiras, que fechou com a gente, concretizou conosco há mais ou menos um ano, quase isso, e também está utilizando no Brasil o SAP Business One, dentro da sua gestão financeira e contábil. O Botafogo de Ribeirão Preto, em termos de parceria com a Ramos Sistemas e com a Vega, é o segundo clube no estado de São Paulo a concretizar também essa parceria. Existem outros clubes, que na Alemanha, mesmo no Brasil, mas conosco, onde nós temos autorização formal de divulgação, é o Palmeiras, primeiro há pouco tempo também, mas menos um pouquinho de um ano, e agora o Botafogo de Ribeirão Preto. Bom, isso fica claro que o Botafogo é pioneiro, tanto no interior de São Paulo, como no estado de São Paulo inteiro. Então, o Botafogo tem grandes marcas que mostram a sua grandeza, seja Adidas, seja SAP, seus patrocinadores, isso vem para mostrar a grandeza do Botafogo e aquilo que o Botafogo espera para a sua história. E dizer que é um prazer, né, e ficar claro, nós somos parceiros tanto da SAP como da Ramos, como da Vega e da CSKF, que são as empresas que nos auxiliam e prestam toda a assistência para o Botafogo. Trato de 36 meses com renovação automática e a intenção nossa é que até o meio do ano que vem o software já esteja em plena utilização pelo Botafogo, o projeto já iniciou do ponto de vista de implantação e de definição de escopo. O Botafogo, por ter o selo de clube formador e agora utilizando o sistema, ele consegue saber quanto gastou com a lavanderia, quanto custou aquele atleta para lavar a roupa dele, quanto gastou de combustível. Então, como pelo selo de clube formador existe um valor, né, vezes o que foi gasto, uma multa, para caso outro time queira levar, então o Botafogo aí é uma forma de se ficar seguro, né, para qualquer aventureiro que venha pegar, a multa vai ser cobrada, tudo daquilo que o Botafogo gastou, mais a multa. Exatamente, exatamente. A complementando, perdoe, o atleta é o ativo do clube, é o patrimônio do clube, enquanto formador, como o Ari colocou, desde o início da trajetória desse atleta dentro do clube, a gente vai estar acompanhando todo esse desenvolvimento no que concerne investimentos, no que concerne a retorno desse investimento e no que concerne a contratações futuras e negociações futuras, não só pelo Botafogo diretamente, mas como clube formador de negociações de outros clubes de jogadores oriundos do Botafogo. O sistema já foi implantado, tem um prazo para ele? Tem um prazo de seis meses de implantação, ok? Nós já começamos o projeto e a ideia é que até o meio do ano de 2016 o sistema esteja completamente implantado. Na parte física aqui, qual que é as maiores modificações que terão que ser feitas ou é só um parte... Praticamente só servidor na parte física, tá? Em toda a parte de software, de treinamentos, parametrizações e realmente iniciar a utilização do software dentro do Botafogo. E os funcionários terão que fazer uma capacitação? Com certeza. Está no projeto. Com certeza. Está no projeto já definido, é parte do projeto concretizado com o Botafogo. Tanto do clube, como do instituto, como também da boutique, tá? As três entidades estão... Contempladas. Parte financeira, parte contábil, parte de compras, vendas, tá? Menos a parte de jogador mesmo, não precisa utilizar, mas toda a parte operacional, sim.